Namastê, seja bem-vindo, amado telespectador, seja bem-vinda, amada telespectadora. E que todos os Budas, que todos os iluminados que apontam na direção da paz, da transcendência, da amorosidade, da vida simples, da vida que vale a pena ser vivida, que todos eles nos abençoem aqui, nos abençoem agora. No programa de hoje, na conversa que nós vamos ter hoje, eu vou estar abordando o tema a vida holística, a vida plena. A convite do primeiro congresso nacional online de saúde, espiritualidade e bem-estar, que são valores que buscamos na vida. A vida saudável, a vida feliz e a vida plena, que eu chamaria da vida holística. Mestre Jung, o mestre da psicologia nossa ocidental, ele nos diz que a única função da minha vida e da sua vida é a plenitude. Bonita essa palavra, a plenitude. Jung aponta isso no ocidente e no oriente também Buda, Siddhartha Gautama, o iluminado, nos convida a percebermos que por detrás da nossa mente, que por detrás do nosso ego, muitas vezes limitado, todos nós temos potencialmente a vida plena. Todos nós somos potencialmente Budas iluminados. Aliás, a palavra plenitude, a palavra holos ou holístico e a palavra iluminação, de certa forma são sinônimos, apesar de que muitas vezes a ideia da palavra iluminação, ela cria uma série de ilusões, de fantasias que podem nos confundir. Eu dirijo há 28 anos a humaniversidade holística, uma escola de humanidade, uma escola de formação terapêutica, de liberdade, uma escola de iluminação. E no passado a humaniversidade chamava-se espaço holístico, inspiração minha na Universidade da Paz, lá em Brasília, que eu estudei, lá nos anos 80, fiz pequenos cursos, principalmente de Tai Chi. E nos anos 80, Roberto Crema, um pensador, um professor competente, extraordinário, Roberto Crema já nos convidava a percebermos o holístico, a vida plena. Então vamos olhar isso com delicadeza. Vamos primeiro falar de Buda, de Siddhartha Gautama. Quando Buda se ilumina, percebe que dentro dele, que por detrás da mente, existe um ser iluminado, aquilo que nós chamamos também de consciência crística. Quando Buda se ilumina, ele fica meditando de olhos fechados e muitas ilusões vão passando por esse mestre. Muitas tentações, como com Cristo também. E Buda observa essas tentações, essas ilusões, sem adentrar em nenhuma delas. E depois de seis dias meditando, ele abre os olhos e diz, eu e todos os seres somos plenos, somos Budas, somos holísticos. Eu, Buda e todos os seres. E logo em seguida, Buda diz, todos os seres buscam a felicidade. Como essa nossa conversa tem relação com o bem-estar, eu vejo o bem-estar também como sinônimo de felicidade. E Buda diz, todos os seres buscam a felicidade. O que significa isso? Olha só. Quando nós nos alimentamos, normalmente é baseado no quê? Nós nos alimentamos naquilo que nos deixa felizes. O alimento muitas vezes doce, gorduroso, cheio de glúten, pesado, mas que provoca reações químicas no meu corpo, na minha mente, e nos dá uma falsa sensação de felicidade. No caso, um pequeno prazer, quando um time de futebol ganha, normalmente as pessoas acreditam que elas são mais felizes, mas é só um pequeno prazer. Ou quando temos um aumento salarial, ou quando estamos apaixonados, ou quando fazemos uma grande viagem. Muitos movimentos da nossa vida são buscando a felicidade. Buda ensina isso, Dalai Lama tem ensinado isso, e eu ensino isso também. Todos os seres buscam a felicidade. Daí até nós observamos tantas pessoas que se corrompem, que se vendem, buscando a felicidade, mas fazendo mal aos outros. Por isso que é importante notarmos que a minha felicidade não pode fazer mal a ninguém. Mas o que é de fato a felicidade e o que é de fato o prazer? O prazer, muitas vezes, vicia, limita. O prazer nos diminui. A felicidade liberta, solta. E essa liberdade é fundamental na ideia de uma vida holística, de uma vida plena. Então, o que nos deixa realmente felizes? Tanto a ciência da meditação, como a neurociência, ou até mesmo a psicanálise, ela atesta que cinco condições permitem que eu tenha uma vida mais feliz. A primeira delas é ajudar as pessoas. A vida plena, a vida holística, ela é total. É ser criança, é ser adolescente, é ser ou viver a meia-idade, a terceira idade. É ser pleno no ter, ser pleno no amor, ser pleno até muitas vezes na ação, nas atitudes, e ser pleno na doação. Interessante que há um ditado que também vem do budismo que diz Quem dá, quem serve, quem ajuda, é que deve agradecer. Interessante isso, né? Quem dá, é que deve agradecer. Porque dar, servir, ajudar é o certo. Reter, guardar é o errado, é a avareza. E as pessoas que ajudam os outros, seja num centro espírita, num centro espiritualista, numa igreja, num hospital, as pessoas que ajudam os outros são muito felizes. É claro que a tua televisão, a tua sociedade, os teus líderes nem sempre vão apontar isso. Mas a doação é o primeiro aspecto da felicidade. O segundo encaixa muito na figura feminina. As mulheres que dançam. Aliás, as mulheres sempre dançaram para ter uma experiência de Deus. Uma experiência de totalidade, de plenitude. Nós observamos as danças uicanas, as danças tribais, as danças nórdicas. As danças dentro de ambientes como pataxós, oés, chavantes, meinacos. Então, olha que interessante. A dança, ela é um elemento de profunda felicidade, de profunda alegria. E as mulheres que dançam, nós olhamos as mesmas, elas estão nessa plenitude. Um outro ponto são os homens que andam. Aliás, hoje é muito comum nós lermos, nós assistirmos documentários, de homens que saíram para fazer o caminho de Santiago de Compostela, ou o caminho do sol aqui no Brasil, ou o caminho de Aparecida. Pessoas que andam, que seguem trilhas, que se movimentam em busca do si mesmo. Quando eu falo do si mesmo, é o si mesmo com o S maiúsculo. É o ser, é a totalidade. E é curioso como essa busca é simplesmente por uma vida mais holística. Existem pessoas que não têm a vida holística, a vida total, que vivem só profissionalmente. Vão fazer o caminho de Santiago, e percebem que ali, de repente, surge uma visão mais ampla do mundo. Ou vão fazer um caminho do sol, ou as mulheres que entram num caminho da dança, da celebração. O quarto item é o processo meditativo. Então, o que é ser holístico? Eu estou revelando aos poucos para vocês essa visão. Holístico é o cuidado do meu corpo. Mas se eu cuido tão somente do corpo, eu sou uma meia pessoa. Um fragmento de uma pessoa. Se eu cuido só do meu corpo, eu sou como se eu e você fôssemos uma semente. E a função dessa semente é se tornar uma grande árvore. Como Jesus dizia, o reino de Deus se assemelha à semente de mostarda. A menor dentre todas as sementes. Mas que quando cai em terra fértil, se torna a maior de todas as árvores, e abrigo para todos os pássaros do céu. A árvore. Eu e você nascemos semente. Nós podemos ou não tornarmos uma árvore. Lembra a visão do Jung. A função da vida é a plenitude. É você ser plenamente você. Totalmente. Absolutamente você. Então, olha que interessante notar isso. Se eu cuido só do meu corpo, não há totalidade. Se eu vivo só a meia idade, não há totalidade. Eu não vivi a adolescência, não vivi a terceira idade plenamente. A meditação, ela traz um valor novo para nós. Hoje, o que tem de pessoas que leem sobre meditação, pesquisam sobre meditação, mas poucos realmente são aqueles que eu conheço que vivem de forma meditativa. Que praticam a meditação na sua própria vida. Então, o meu convite é perceber também que a neurociência, que a psicanálise, que a meditação, a ciência meditativa, ela tem falado que as mulheres que dançam, que os homens que andam, que as pessoas que ajudam muito as outras e as pessoas que praticam alguma forma de meditação, que pode ser a Kundalini, uma meditação dançando, pode ser o Tai Chi Chuan, que eu sou apaixonado pelo mesmo, o Yoga, o Zazen, que é a meditação sentada. Todos aqueles que praticam a meditação têm uma vida plena. Ou, pelo menos, se praticam a meditação, cuidam do corpo, trabalham, se realizam. Tanto que o último item da nossa conversa aqui, do que me traz felicidade, é exatamente o amor. Amar as pessoas. Jesus disse muito isso. Buda apontou nessa direção. Os iluminados têm apontado isso. Ama o próximo como a ti mesmo. Aprende a aceitar aquilo que você é. Aprende a gostar daquilo que você é. E o que é curioso de perceber nessa visão de ama o próximo como a ti mesmo, é nos darmos conta que não é só o amor divino, ágape, mas é o amor, muitas vezes, humano também. O romantismo, o envolvimento a dois, a intimidade ocasionada por um relacionamento a dois. E nota que, por exemplo, um cem número de pessoas usam drogas, permitidas ou não, drogas para serem felizes. Mas a questão é, a droga te dá um prazer diminuto. Você tem um aumento de salário, teu time de futebol ganhar, você ir ao cinema ou fazer uma viagem. Eu não tenho nada contra isso. Você fazer compras no shopping, eu não tenho nada contra isso. Mas essas situações te dão prazer. Ninguém é feliz porque faz compras no shopping. Pode até aparentemente parecer, se mostrar, mas são pessoas de baixa profundidade psicológica que não reconhecem o próprio ser que vem principalmente através dessas atitudes. A dança para as mulheres, a meditação, que pode ser uma oração contemplativa, um tai chi, um yoga, um zazen. Para o homem, o andar, ajudar os outros e o amor. Então, esses valores já fazem parte da visão de Buda, quando ele diz, todos os seres buscam a felicidade. O segundo item que eu quero conversar com vocês é a visão da paz. Porque quando se fala em holismo, há uma realização profissional, claro. Mas quem é que hoje fala de paz? Vocês conhecem o convite do iluminado? Que a paz esteja contigo. Que você observe essa situação de paz. Quem é que você conhece que tem paz? E se você olha para o teu passado, se você percebe o teu passado, você vai notar que pouquíssimas pessoas vivem ou têm paz. E nota, já pensou eu chegar ao final da minha vida? Lá no fim. E perceber que eu nunca tive paz, que eu passei a vida inteira sem paz. Agora, a paz, ela passa pela percepção em um iluminado chamado Sócrates. Ele questionava isso. Ele questionava aquilo que Bernard Shaw também questionou, que é o quanto de arbítrio que eu tenho. É claro, nós lemos nos livros, eu tenho 100% de arbítrio. Será? É questiona isso. Quantos por cento você tem de livre-arbítrio? E aí, aquilo que eu posso mudar, que eu posso transformar, que eu posso alquimizar, eu transformo. Essa é a ideia. Modificar aquilo que é possível que seja modificado. E aceitar, principalmente, aquilo que eu não posso mudar. Há uma questão que me é muito questionada. O que é iluminação? E seria tentar descrever aquilo que não pode ser descrito. Iluminação é algo que não pode ser dito. Mas, enfim, para se apontar em uma direção, eu digo que iluminação é aceitar quem você é, aceitar o que você tem e aceitar aonde você está. São esses três itens. Aceitar quem você é, aceitar o que você tem e aceitar aonde você está. Então, vamos olhar para isso devagarinho. aceitar o meu corpo, por exemplo. Essa é uma visão holística, aceitar meu corpo. Aí você diz para mim, mas Otávio, mas Jean-Pren, se eu aceitar meu corpo, eu não me cuido mais. E é exatamente ao contrário. As pessoas que aceitam o próprio corpo, elas se cuidam muito. O fato de você aceitar teu corpo não quer dizer que você vai continuar se exercitando. Eu, por exemplo, pratico Kung Fu desde os 15 anos de idade. Praticamente, ininterruptamente. Às vezes não tenho um professor para me dar aulas quando eu viajo, quando eu estou fora do Brasil. Mas aí eu faço os meus treinos. Já dei aula, inclusive, de Kung Fu. Treino também Yaido, que é a arte da espada samurai. Pratiquei muito Karate Do. Portanto, eu aceito o meu corpo. Aceito. E continuo me cuidando. Percebo, voltando à questão do arbítrio, que eu não tenho o arbítrio de fazer esse corpo melhorar indefinidamente. Chegará uma hora que esse corpo vai morrer. Que esse corpo irá envelhecer. Eu não tenho escolha. Mas eu posso escolher, sim, aceitar o meu corpo. Eu posso aceitar o que eu tenho. Isso não significa que eu possa ter mais no futuro. Você me pergunta, mas, Otávio, você não tem ambições? Eu tenho ambições. Eu tenho a ambição de, no futuro, construir um santuário do amor. Um local onde, a parte da frente, as pessoas possam trocar carinho, massagem, possam fazer práticas de yoga, de tai chi, de dança contemplativa. Um lugar de muito amor, de muito toque. Uma visão holística. E, nos fundos desse meu sonho, haveria um local para cuidarmos de animais. Um santuário de animais. Então, seria um santuário do amor e um santuário de animais. Eu espero, em algum momento, uma doação de um terreno, uma doação de uma casa, para que eu possa dar forma a esse plano, essa utopia de um santuário do amor. Mas, isso não quer dizer que eu não aceite agora, agora, o que eu tenho. Ou seja, você pode ter ambições, mas há uma aceitação plena daquilo que você tem agora, do teu corpo, daquilo que você tem. E, olha, aceitar o que você tem, muitas vezes, até o que a gente dá um pão, um copo de café com leite, um chimarrão mate, e você entra num estado de profunda gratidão. Profunda gratidão. Então, observa isso. Aceitar quem você é, também, é muito complicado. Às vezes, as pessoas fazem uma imagem de iluminação, que é o mesmo que o ser holístico, de uma pessoa iluminada como alguém que não tem sombra. Tem. de alguém que não fica com raiva. Sim, fica. Uma vez, perguntaram, inclusive, para o Dalai Lama. Você sente raiva? E ele falou, sim. Ódio, não. Mas raiva, sim. Raiva da situação do mundo, da invasão, por alguns chineses, ao Tibete, da corrupção, da maldade, da dificuldade ecológica, das pessoas terem uma visão ecológica, que é outro pensamento holístico. Então, aceitar aquilo que você é, com as tuas sombras, com os teus limites, com as tuas dificuldades, isso faz parte, também, do que é ser pleno. E aceitar aonde você está. Hoje você está aqui nesse planeta. Hoje você está aqui, numa cidade. Isso não quer dizer que você não possa mudar de cidade. Mas, por exemplo, o maior estresse, do gaúcho, do paulista, é o trânsito. Não é o trânsito. Você pode mudar isso? Você tem arbítrio de agora. Agora, nesse momento. Fazer assim e todo o trânsito desaparece, abre? Não. Então, modifica, transforma, aquilo que é possível na sua vida. E aí, você terá paz. Que a paz esteja contigo. Guarda isso. Então, a primeira visão, olha só, é a visão de Buda. Buda diz, todos os seres buscam a felicidade. Mas, essa visão de felicidade, que eu também chamo de plenitude, ela passa pela meditação, por cuidar do corpo, por andar ou dançar, por ajudar os outros, por meditar e por amar. O segundo convite vem mais de Mestre Jesus, que a paz esteja contigo. Aceitação. Aceitar o que você é, o que você tem, e aonde você está. E percebe que esse convite que eu te faço, ninguém mais faz, provavelmente. Talvez nunca mais, você vai escutar na sua vida, que você é quem tem que ser, que você tem o que tem que ter, e que você está aonde tem que estar. Isso dá um profundo relaxamento. A vida plena, ela vem nos cobrar em algum momento, não é a vida holística. Aquele que nunca é feliz, aquele que nunca tem paz, chega num momento da vida, Jung chamava isso da vida não vivida. É como se nós dividíssemos a vida em dois, até uma certa idade, 40 anos, aproximadamente, nós devemos experimentar tudo que a vida nos coloca. Vivemos intensamente. O Osho, o mestre Osho, dizia para mim assim, Bren, Otávio, sorva até a última gota da laranja, aproveita a tua vida, o máximo que você puder aproveitar, nas vitórias, nas derrotas, nos elogios, que a gente gosta muito, nas críticas, no prazer e na dor, na honra e na desonra, nos ganhos e nas perdas. Mas viva tudo intensamente. Isso é visão holística. Isso te dá bem-estar. E se nós não vivermos até os 40 anos de forma plena, vivendo tudo que a vida se apresenta, vai surgir um problema. Porque depois dos 40 anos, a ideia, não é que você saiba o que você quer. Eu acredito que muitas pessoas que eu conheço, que são maravilhosas, elas não sabem o que querem, mas sabem o que não querem. Porque depois dos 40 anos, a vida não vivida, aquilo que você não viveu ainda, vai começar a te cobrar ano após ano. E é interessante que a vida, ela é como se fosse uma escada, que você coloca a sua escada numa parede, e você sobe e cai, sobe e cai. E a própria ideia da vida é você ir subindo e caindo, e subindo e caindo, até chegar no momento da vida no alto da escada. Isso é muito bacana. Mas para muitas pessoas que chegam no alto da escada, elas notam que elas colocaram a escada na parede errada. Viveram uma vida que não era a própria vida. Por isso, novamente, a vida plena. Viver todos os aspectos do teu ser, o teu corpo, as tuas emoções, os teus sentimentos, a tua forma de amar, a realização profissional, com os seus altos e baixos, a meditação e a grande aventura da vida. Esse é o nome. A visão holística é uma visão de uma grande aventura, de uma grande movimentação. É uma visão de que você possa ser, como eu disse aqui, total. Não o melhor, não o sucesso, não, como muitas vezes se vende, o número um ou a número um. A vida plena é a vida vivida. E volto a repetir isso, quem não busca uma vida holística, uma vida integral, em algum momento, isso vai estar te cobrando, isso vai estar batendo na tua porta. E agora eu quero falar um pouquinho das sete leis da prosperidade, das sete leis ayurvédicas, das sete leis tântricas, que apontam exatamente para essa ideia da vida plena, da vida total, da vida holística. Então, até se você quiser anotar, pegar um papel, uma caneta, vamos falar dessas sete leis, que são muito utilizadas, inclusive, Deepak Chopra, ensinou muito as mesmas, tem mudado muita gente isso. Mas antes, olha isso, felicidade é diferente de prazer, e que a paz esteja contigo, sem paz, nada feito. Pensa nisso. Então, vamos observar agora as sete leis, essas leis tão antigas, que apontam na direção de uma vida plena. A primeira lei é chamada lei da potencialidade pura, que é observar também essa visão holística de todo o universo que nos cerca. Você sabe que existe, dentro da visão da iluminação, da plenitude, a ideia de que, por detrás da nossa mente, como eu disse anteriormente, todos nós já somos seres iluminados. Você já é um Buda, você já é um iluminado. Aliás, o próprio Siddhartha Gautama, o Buda histórico, quando ele se ilumina, ele diz, eu e todos os seres somos Budas. Mas, a educação, a política, a sociedade, a família, muitas vezes nos faz pensarmos que nós somos tão somente a nossa mente. Hoje, até mesmo, os celulares, as leituras, a visão, faz com que eu perca muito do meu contato com o meu corpo, com as minhas emoções, com os meus sentimentos, que é a intimidade, tão importante na vida holística, e também nos faz perdermos o contato com esse ser, esse Buda que todos nós somos. Nós acreditamos que nós somos só a nossa própria mente. E olha só, a mente é um pedaço do teu ser. E a mente, enquanto mente, ela é limitada. Além da potencialidade pura, é perceber que existe uma energia, uma energia que pode ser utilizada, e ela é muito mais ampla que o nosso corpo mental. Por exemplo, o Tai Chi Chuan, você pega energia, passa energia, puxa energia, transmite a energia. Isso é feito também, eu tenho uma escola, uma universidade, onde temos práticas de formação de naturopatia, que você mexe com energia, formação em yoga, que você trabalha com o conceito de prana, formação de curadores quânticos que envolvem as práticas de Tai Chi ou de Qigong, é perceber que existe muita energia por aí. Mas, às vezes, eu acredito que eu sou só a minha mente. E a mente tem uma visão muitas vezes pequena. Se eu perguntar para você quem é você? Se eu te perguntar quem está aí? Quem está aí? Por detrás da sua mente, quem está aí? Normalmente, nós respondemos aqui está o Otávio, ou um terapeuta, ou um homem, ou um paulista, ou um brasileiro, sempre limitando. A lei da potencialidade pura é perceber quem é você. Alguns já respondem o todo, a existência, o universo, a plenitude. E quando você nota que você não é a gota, mas que você é o oceano, a totalidade, você se dá conta também, você tem a nítida percepção de que todos são seus irmãos, de que todos são cúmplices no processo de plenitude. Lembra que eu disse no início aqui desse congresso holístico? A única função da tua vida é a plenitude, segundo Jung. A única função da tua vida é a iluminação, segundo eu, segundo Buda. Claro que iluminação, reconhecimento de que você é um iluminado internamente, externamente, a vida plena, a vida holística, é fazer desse mundo um lugar mais perfumado, mais amoroso, mais gentil, mais amável. A segunda lei é a lei da doação, é você doar um sorriso, você doar uma energia, você tocar as pessoas, e eu falei no início do congresso, quem dá é que deve ficar grato. A priori, os líderes mundiais, que de uma forma geral de líderes não tem nada, mundiais, porque normalmente as pessoas que buscam poder são pessoas com uma péssima estima, são pessoas que não se amam, são pessoas que buscam os aplausos alheios e não os aplausos internos. E as pessoas que supostamente lideram esse planeta, elas nunca ensinam doar, elas querem tirar e tirar e tirar. Mas a segunda lei, a primeira é da potencialidade pura, que tu tens que usar a energia do universo, que tu tens que desenvolver o teu carisma, ter vitalidade. A segunda lei é da doação. Você recebe e também você dá. Vocês sabem que uma vez eu fui dar uma palestra lá no CVV, Centro de Valorização da Vida, onde as pessoas ajudam, pessoas que atendem telefone de pessoas que às vezes vão se suicidar ou que estão muito depressivas. E eu imaginei chegar no CVV encontrar as pessoas que ali atendem, muito saudáveis, muito de bem com a vida, mas não. Existiam pessoas ali muito doentes, inclusive com câncer. E mesmo assim, elas se doavam. Olha que lindo isso. Nós não temos muito esse exemplo nos líderes. Talvez um Mandela, um Gandhi, uma irmã Dorothy, Dona Hilda Armes. A terceira lei é a lei de causa e efeito. Essa lei tem muita relação com, primeiro, você fechar algumas portas na tua vida. Isso permite com que eu tenha mais energia agora. Pedir desculpa para alguém que eu deixei de pedir, declarar o meu amor para alguém que eu não declarei. Às vezes, eu recalco tantas situações e isso gera um karma ou uma energia negativa no meu corpo. Sabe aquela pessoa que sempre teve um sonho de viver uma vida profissional X ou Y e ela não vai atrás disso? Isso gera uma consequência negativa. Tem um pensamento que diz assim, será que é preciso para não morrer de fome? Morrer de tédio? Quem é que você conhece que morre de fome? Sim, existem pessoas, mas muito por medo não vivem a vida que deveria viver. Elas não morrem de fome, mas morrem de tédio. Então, não viver as tuas utopias, aquilo que teu ser idealiza, gera uma consequência negativa. Eu não sou a favor, primeiro, de você realizar todos os seus desejos. Até porque existem desejos do ego e existem desejos do ser, do si mesmo. É importante diferenciar isso. Desejos do ego, ter um carro novo, uma viagem, uma casa na praia ou no mato, tudo isso também é bem-vindo, mas isso é passageiro. Os desejos do ser devem ser vividos. E o karma negativo, ele surge quando você não vive a tua vida. um gato, ele é um gato, um cachorro é um cachorro, uma árvore é uma árvore, você é você. E aí surge aquela primeira questão, quem é você? A quarta lei é a lei do mínimo esforço, que eu pratico muito com o monja Coente Souza, minha mestra de zen, é às vezes parar, observar as situações, aprender a respirar, hoje as maiores doenças que se escuta falar é a depressão, que é muitas vezes uma mente voltando para o passado, e a ansiedade, que é uma mente voltada para o futuro. Então há essa dualidade. Observa, você não é a tua mente. Ah, engraçado, é importante aprofundar isso, porque na visão do mestre Jung, nós temos quatro funções psicológicas, que é o pensamento, o sentimento, a ação, e a sensação, que é ver, que é sentir cheiros, gostos, escutar, o ideal seria que a cada momento do dia, ou que em cada dia, 25% do dia eu valorizasse o pensamento, 25% do dia, as ações, ações físicas, inclusive, atividades físicas, ou movimentação física, 25% do dia, o sentimento, declarar amor, e 25% do dia, as sensações, trabalhar na terra, plantar, colher, fazer a tua própria comida, mas a educação, eu insisto, ela valoriza demais o pensar, quatro anos, a criança entra na escola e pensa, 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 tem pouca atividade física, tem pouca intimidade, inclusive, nem se pode tocar muito um no outro, tem pouco contato com a terra, com o alimento, as pessoas saem da escola sem aprender o que comer, e, observe, então, que uma parte tua é o pensamento, se eu pergunto quem é você, você acredita que você é aquilo que você pensa, enquanto a própria ciência diz hoje que o pensamento é uma parte tua, o que eu quero dizer aqui é que a lei do mínimo esforço é você perceber, você, às vezes, observar os teus pensamentos, que a meditação Zazen, uma das mais poderosas meditações que tem, na alquimia daquilo que eu sou, os pensamentos vêm, vem uma dor, vem uma alegria, vem um desejo, vem um medo, e eu observo esses pensamentos, até um dia se dar conta de que eu sou o silêncio que está por detrás da minha mente, isso, novamente, é a iluminação, tanto que iluminação, um dos sinônimos dessa palavra é o fim das buscas espirituais, você conhece alguém que terminou as buscas espirituais, que terminou a busca pelo si mesmo, isso é possível, quando você percebe que você é aquele ou aquela que está por detrás da mente, fim das buscas, você não precisa mais se encontrar, você começa a viver aquilo que nós chamamos de vida plena ou de vida holística, com saúde, bem-estar e uma vida plena. A lei do mínimo esforço é perceber o movimento da natureza, o Tai Chi tem muito isso, o Kung Fu, o Aikido, você se movimentar energeticamente com a própria natureza, o Taoísmo é brilhante nessa percepção. Depois temos a quinta lei, que é a lei da intenção e do desejo, isso, eu dou muitos grupos de reiki, eu sou fascinado por ensinar reiki, eu ensino reiki com uma visão sagrada, aliás, a minha escola, uma universidade, tem esse chamamento do sagrado, o Osho, o mestre Osho, ele disse um dia para mim, e eu trabalhava num banco, um libanco, depois trabalhei na Votorantim, e o Osho um dia disse, Otávio, forma alguns dos melhores e mais competentes terapeutas do planeta, e eu formei a humaniversidade holística, criei a humaniversidade holística, para formar grandes terapeutas, o Osho dizia, nós precisamos de terapeutas, o planeta está doente, mas quando ele disse isso para mim, ele criou uma intenção, ele criou um desejo de eu formar terapeutas, e eu lembro de ter colocado isso no papel, eu ensino muito isso em reiki, tem um caderninho que você faz no reiki, que você escreve o que você quer, depois aplica reiki naquilo, não se apegue a isso, Krishna, Sir Krishna dizia, tenha desejos, mas não se apegue aos frutos do desejo, tenha desejos, mas não se importe se eles vão se realizar ou não, observa isso, então esse caderno você escreve o que você quer, de forma positiva, de forma equilibrada, ecológica, não peça muitas coisas, de forma realista, comensurável, que é palpável, e você vai escrever num papel tudo aquilo que você quer, e é a lei da intenção e do desejo, você pode aplicar reiki, pode aplicar jorei, diksha, você pode fazer uma oração como o Pai Nosso em Aramaico, que eu acho essa oração poderosíssima, então você vai aplicando essa energia aonde você achar bacana estar naquilo que você acha bacana de escrever, e é jogar para o cosmos, não ficar o tempo inteiro se preocupando com aquilo que você quer, com aquilo que você idealiza, jogar para a existência, que é de certa forma a lei da potencialidade pura também, perceber que tem coisas que não estão nas minhas mãos, que depende da existência para se realizar, e tem utopias, eu tenho a impressão que o Galeano, que é um escritor uruguaio, ele dizia assim que a utopia está sempre a dez metros da onde eu estou, as utopias estão sempre a dez metros de onde eu estou, ou seja, as utopias é aquilo que me faz andar, é aquilo que me faz ir atrás de algo, bonito isso, a utopia está sempre distante, então, a lei da intenção e do desejo, ela tem essa relação, por exemplo, eu tenho um sonho que ninguém mais maltrate animais, mas isso não está nas minhas mãos, eu luto por isso, eu tenho uma utopia de que não se destrua mais o planeta, que a partir de agora nós nós criamos uma possibilidade de preservação muito maior do que os teus líderes propõem, que não se destrua mais árvores, nem polua os rios, não depende só de mim, não está nas minhas mãos, mas isso me movimenta, eu tenho esse desejo, e para não ser contraditório com o que eu disse anteriormente, eu aceito agora que eu estou aqui falando com vocês, aceitar o que você é, o que você tem, e aonde você está, há um relaxamento nisso, mas as utopias continuam, depois, a lei do distanciamento, que é muito parecida com a lei do mínimo esforço, a lei do distanciamento, na tradição xamânica, é chamado de local de poder, é você criar um cantinho seu, onde você fica um pouco longe do mundo, no budismo nós chamamos isso de padme, ou padma, que seria uma flor de lótus, a flor de lótus, ela não se envolve com a sujeira do mundo, e o buda, ele se senta na flor de lótus, ele fica ali, em profunda meditação, a lei do distanciamento, e não se envolve muitas vezes com a loucura, entre aspas, do mundo, então a lei do distanciamento, novamente, é uma peregrinação, é uma meditação, é um aquietamento, é um isolamento, hoje tem técnicas como, por exemplo, o vipassana, que vocês podem procurar no site vipassana.com.br, que são retiros de dez dias de meditação, não tem relação comigo, nem com a minha escola, uma universidade, mas eu recomendo, e você fica dez dias sentado numa cadeira, várias horas por dia, observando os teus pensamentos, isso é um distanciamento, o professor Oberon, que divulga o Viver de Luz, e ministra junto comigo uma formação de terapeuta quântico, ele tem um retiro mais radical ainda, são 21 dias, numa casinha, com pouquíssima alimentação, onde você observa os teus pensamentos. Agora, se esses dois convites são radicais para vocês, alguns minutos por dia na tua casa, senta-se e observa os pensamentos. No site da minha escola tem várias técnicas de meditação, vários ensinamentos, que você pode pesquisar, o meu site é espacoholistico.com.br Olha que bonito, espacoholistico, seria espaço, mas não tem o seu cedilha, então, espacoholistico.com.br que é essa visão holística que eu estou aqui conversando com vocês, nesse que é o primeiro congresso nacional de saúde, espiritualidade e vida plena. E bem-estar também, está tudo junto isso, é uma teia, a teia da vida. A última lei é a lei do Dharma ou do propósito de vida. Eu falei para vocês um pouquinho do que o Osho me convidou a fazer. Qual é meu propósito? Qual é meu caminho? Dharma significa um caminho de vida. Mas a realidade não importa qual é o meu caminho, importa qual o teu caminho. Esse questionamento que vem da tradição Vedanta, que eu já te coloquei, quem sou eu? Quem está aqui? Ou eu perguntando para ti, quem está aí? Qual é teu propósito? Qual é teu Dharma? Qual é teu caminho? Vocês sabem que outro dia eu tive a oportunidade de ver um texto do Frei Beto. Ele fez uma pesquisa num livro que chama-se O Sentido da Vida. Muito lindo. E o Frei Beto fez uma pesquisa junto com algumas instituições internacionais e questionou pessoas que estavam à beira da morte. E perguntaram para essas pessoas quais foram ou qual foi o seu maior arrependimento. e ganhou em primeiro lugar não ter vivido a minha vida, ter vivido a vida alheia. Do Bhagavad Gita, um texto sagrado hindu, diz que viver a vida alheia, que viver o Dharma alheio é comprometer a sua própria vida, é jogar a vida na lata de lixo, é uma águia querer ser um hipopótamo, é um cão querer miar, é um gato querer latir, é uma árvore querer nadar como um golfinho. O ser humano consegue muitas vezes isso, jogar a vida na lata de lixo, a vida que não vale a pena ser vivida. Então, a lei do propósito, a lei do Dharma, do propósito de vida, é exatamente você perceber quais são as suas virtudes, quais são os seus atributos. Tem atributos que é muito parecido. por exemplo, quando eu era criança eu sempre gostei muito de artes marciais, as não violentas, não violentas. E todo mundo jogava futebol e falavam para mim, tu tens que jogar futebol também porque é o teu Dharma, não é o meu Dharma, não faz parte de mim. Tu tens que descobrir qual é o teu caminho, quem é você e qual é o teu caminho. E tudo isso puxa para essa visão da vida plena, da vida holística, da vida saudável, da vida que vale a pena ser vivida. Eu vou repetir aqui para vocês as sete leis. A primeira é a lei da potencialidade pura. Você não é a gota, você é o universo. A segunda é a lei da doação, do servir. A terceira lei é a lei do karma ou da causa e efeito. tenha atenção ao que você faz, traga paz para o mundo, deixe esse mundo mais amoroso, deixe esse mundo mais generoso, mais justo. A quarta lei é o mínimo esforço. Às vezes, você tem que plantar uma semente e permitir que a própria natureza faça essa semente crescer. A sexta lei, a quinta lei, a lei da intenção, de colocar energia naquilo que é o teu dharma, o teu caminho. A sexta lei é do distanciamento, tem a hora da meditação, a hora do reino interior. E a sétima lei é a lei do dharma, é a lei do teu propósito de vida, de viver a tua vida e não a vida alheia. Fernando Pessoa dizia, fôssemos nós quem deveríamos ser e não haveria em nós a necessidade da ilusão. Essa é a lei do dharma, é a lei do propósito de vida. Vocês observam que eu falei muito do Osho, falei muito de Jung, falei um pouco de mim, da Monja Coen, falei de pessoas que vivem essa plenitude, pessoas felizes. Você me pergunta, Otávio, Prey, quem que você conhece que é feliz? Talai Lama, Monja Coen, Madhore, era muito feliz. Dona Armes, Mandela, acredito que era. São pessoas que de alguma maneira vivem a vida plena, a vida integral. Então, fica aqui meu convite e eu tenho interesse ideológico que você seja pleno, porque a tua plenitude faz uma diferença gigantesca no planeta. O teu sucesso enquanto ser humano muda tudo. As pessoas que se conhecem, elas trazem muita coisa bacana para esse planeta. Então, nós somos cúmplices no teu processo de plenitude. E que todos os Budas, que todos os iluminados te abençoem, nos abençoem e que esse congresso, que esse nosso boate-papo hoje possa trazer paz a todos os seres do planeta. Namastê Om Hara.